Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje aqui fazendo a troca aqui desse veículo, desse veículo Mamegane 2012, ar-condicionado digital Chegou, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês a peça que eu troquei Chegou com problema nessa peça aqui pessoal, ó Ventilação não funcionava, não funcionava nada, tá? Ventilação nem a primeira, nem a segunda, nem a segunda velocidade, tá? Tá? Fiz a troca dessa peça, da resistência, ela que dá o comando Ela que dá o comando pra ventilação funcionar e ela não tava funcionando Com isso não tinha ar-condicionado, né? Aí você já sabe, nem ventilação e nem ar-condicionado Fiz a troca da peça, tá? Olha aí, ó Gelado, 9.3 Funcionando tudo, perfeito, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, já que eu tenho outra peça aqui de outra Mamegane também, ó Essa aqui, a Mamegane 2012, já é o ar-digital, tá? Então, a resistência é essa peça aqui, ó É essa peça aqui, tá? Pra 2012, 2011, se não me falha a memória pra frente Que é o ar-digital, que seria esse modelo aqui, né? É essa resistência, tá bom pessoal? Costuma dar muito problema aqui, ó Ela costuma derreter aqui o plugue aqui dentro aqui, ó Positivo e negativo E para, aí você é obrigado a trocar a peça toda E também trocar o chicote Foi o que eu fiz, também troquei o chicote Que faz o... Que ele acopla aqui, ó Ele faz o engate aqui, então ele também... Ele queima, então pra prevenir, a peça é nova Já troquei a peça, troquei o engate também Em outras Mamegane, aquelas Mamegane 2008, 2009, né? 2010, pode ser que sim Que não seja esse tipo de painel Que seja aquele com botão Que você roda pro lado, né? Ar-condicionado analógico Acredito eu que é esse o nome, tá? Então é isso aí Aí seria essa resistência aqui, ó Uma resistência mais simples, tá bom? Bem mais em conta Essa já é uma resistência bem mais... Com valor bem mais agregado, tá? Bem mais cara Então é isso aí Feita a troca O cliente já vai sair fresquinho Ventilando Ó, pra mostrar pra vocês a ventilação Vamos acionar aqui, ó Vamos aumentar a ventilação ali, ó Aqui, ó Ventiladorzinho aqui, ó Ó Aí, ó Funcionando perfeito Dá pra escutar o barulho, né? Então aqui é onde a gente faz o acionamento da velocidade Aí, ó Aumentei a velocidade Já aumentou a temperatura Tá bom, pessoal? Ali, ó Insuflamento de vento aqui Não quer dizer que é gelo Por isso que a gente faz o teste aqui Na nossa oficina A gente faz o teste sempre na primeira Ou segunda velocidade É onde estava, ó Pra ver a máxima eficiência do gelo A gente precisa aqui de gelo Quando se trata de ar-condicionado, né? A ventilação, ela simplesmente Ela joga o vento É pra mais longe, né? Então ela É isso que ela faz E a ventilação aqui, no caso Quando a gente faz o teste Do veículo com ar-condicionado Funcionando ou não A gente faz o teste Aqui na primeira ou segunda velocidade Que a gente precisa saber Como está realmente a ventilação Aqui dentro da... Da ventilação, entendeu? Como está a serpentina ali Fazendo a ventilação Então é isso que a gente faz o teste Feito, pessoal? Então tá aí, ó Pra quem precisa Tem dúvida Megane, que não é O ar digital É essa resistência E pro ar digital É essa aqui, ó Tá bom? Aí, ó E a troca é feita no pedal Eu tive que fazer a retirada Do pedal Do acelerador Pra tirar Um parafuso é fácil Mas o problema O outro parafuso de cima Que realmente é muito complicado Um parafuso muito pequenininho E não tinha acesso Tive que tirar o acelerador Mas já tá, ó Tudo ok Tudo montado Valeu? Um abraço a vocês aí Mais informações Nosso contato é aqui em cima Valeu! Um abraço a vocês Falou! Um abraço a vocês